oi galerinha sejam bem vindos ao canal aí deixa o like e se inscreva no canal nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre a televisão Buster 42 polegadas se vale a pena comprar ela em 2022 então galerinha essa televisão aqui desse modelo meu ela é de 42 polegadas né mas ela não é uma televisão Smart mas eu já tenho ela já tem anos já galerinha deve ter tem muitos anos tem quantos anos tem não mas deve ser uns oito ou nove ou dez anos por aí eu já perdi os cálculos né eu não contei e ela galerinha até hoje tá funcionando perfeitamente não deu problema a questão de funcionar muito funciona perfeito mas a minha tá funcionando perfeitamente galerinha até hoje não e mas um porém dela para hoje em dia que ela não é uma TV Smart se você quiser uma TV e não importa que ela seja Smart vale a pena mas se você quiser uma TV Smart aí já não vale a pena né galerinha mas se você for levar a questão se você for ter uma TV normal sem ser Smart eu digo que vale a pena dependendo do preço também que vocês achar né e como vocês podem ver ó focar a câmera aqui para mostrar mais detalhes dela para vocês verem ó aqui ó perto dela e aí galera que a câmera tá embaçada ó e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like e se inscreva no canal e tamo junto valeu tchau